Hoje é dia de vexame e avacalhação, porque vamos relembrar os momentos mais vergonha alheia da TV brasileira. Fala, noventistas! Aqui é o Noji. Se você é aquele noventista que não perde um vídeo novo aqui do Canal 90, já capricha no like aqui embaixo. Mas se você tá chegando agora, fica relax, fica tranquilo. Se você curtiu o conteúdo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal e se tornar um noventista. Combinado? Então, bora pro vídeo! O Laír é aquele típico repórter inconveniente, o tiozão que é especialista em criar momentos pra lá de constrangedores. Ah, tudo bem? Tudo ótimo! O Fátima tava dizendo que ontem a gente passou um sufoco tremendo, né, com o jogo da seleção. Ah, é? Você não passou sufoco, não? Tudo bem! O que você sente quando vê o Neymar em campo? Toda hora chega alguém querendo fazer uma falta, provocando. A gente dá uma raivinha também ou não? Só a gente que fica com raiva daquilo. Claro que dá, claro que dá. Acho que você, todo mundo como torcedor já sente raiva, imagina alguém que conhece, né? Imagina a namorada. Quem conhece de perto, sabe como a pessoa é, então a gente fica um pouquinho chateada. Mas vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Você vai visitar também, muito, né? Tomara. Você é tímida, né? Você é tímida, Bruna? Eu não gosto de falar de vida pessoal. Olha só. Eu tô adorando esse papo. Lai, deixa eu fazer uma pergunta pra... Oi, o que você sente quando vê o Neymar? E por falar no menino Ney, ninguém esperava esse recadinho pra lá de sincero desconcertante da dona Déa Lúcia. Dona Déa Lúcia, a senhora traga um pouco de seriedade pra essa conversa, fala pros meninos ali, um conselho materno, voterno. O futebol realmente tem essa capacidade de unir o Brasil. Hoje todos estamos torcendo pelo Brasil. Então eu queria fazer um pedido, deixa eu ver, pra quem? Ah, vou fazer um pedido pra ele bem... Casimiro, Casimiro, vai. Casimiro não, vou chamar ele de Carlinhos. Por quê? Como ele é chamado na família Carlinhos, vovó Déia, vai pedir a você, pra você falar pro Neymar, pra ele não levar tombo, pra ele fazer gol. Um beijo pra você. Agora um dos momentos mais vergonhosos da história da TV brasileira, que de alguma forma não poderia faltar nesse quadro. GQ forçando muito na entrevista com mais vexames por segundos de que se tem notícia. Tenho que voltar daqui a dois minutos. Eu tive vontade de fazer, prestar vestibular pra, sei lá, veterinária. Mas as coisas estavam indo bem, sabe? Como é que entra? Bial! 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 Oi, Clara. Você vai ter que aprender a cozinhar sozinha. Tô com a GQ aqui. Gente, não é o Bial! Não vou ter como voltar pra te educar. Não é o Bial, não, aqui. Bia, K, a sua mãe me ligou. Ela tá muito preocupada com você, tá? Ela não sabe o que fazer. A gente não ia gravar hoje. Ela falou, chama minha filha, tenta dar um pouquinho de esperança pra menina. Tenta cuidar dela. Você jogou como um pássaro, você voa. Você jogou as feijas no chão. Você expôs pessoas famosas, pessoas... Grandes jogadores. E depois bate a culpa, não bate? Como é que você tá se sentindo agora, hein? Não tem nem água aí, fingindo que tá bebendo. GQ, eu vou pedir pra você ir encontrar o seu médico, tá? Gente, isso é perigoso. Vocês agora, vocês rirem nesse momento, é muito perigoso. É perigoso pra menina. Loucura. Para de ser doida! E se tem repórter na rua ao vivo, tem chances absurdas daquela presepada vexatória. A gente tá falando dessa variedade que tem no mercadão. Toda vez que a gente vem por aqui, tem aquela grande opção de frutas. Olha a mesinha montada por aqui. Tem de tudo um pouco, né? Tem carambola, tem uva, mamão, romã. Ó, me diga aqui, o que você já comeu aqui? Você é do SBT? Do SP1? Você já comeu o que por aqui hoje? O que vocês já comeram de bom? Muitas coisas. Muitas coisas. E essa festa tá como? Tá legal? Tá muito legal. Muito legal. Tá vendo? O pessoal tá curtindo bastante por aqui. Você é do SBT? Você tem telefone de batendo? É como diz aquele ditado, né? Em boca fechada, não se olhe os dentes. É alguma coisa assim. Que foi radical nos anos 80, né? Nasceu radical ali, aos olhos de hoje. Comi um mosquito. Caraca. O Otávio foi vítima. O Otávio foi vítima do... Os mosquitos do CCBB em Brasília, eles estão tentando atacar a nossa equipe desde que começou essa cobertura e a transição lá. Pessoal que tá mais tempo em Brasília, tem conseguido evitar ali e escapar do mosquito. Mas hoje... Hoje o mosquito conseguiu pegar o Otávio e desprevenido o Otávio. Tá chegando uma água ali pra ele. Tá chegando uma água aqui. Eu queria saber se engoliu o mosquito ou o mosquito saiu. Engolir, engolir, engolir o mosquito. Vai chegar uma água daqui a pouco. Porra, que nojinha, era engolir no mosquito. Mas vamos lá. Mas tá gostosinho. Vambora. E enquanto tiver uma orelha seca por perto, vai ter momento de queimar a cara. Boa tarde. Boa tarde. Duas coisas. Uma, eu queria que você falasse um pouco da relação com o seu avô, né? Que o seu pai falou que ele era muito flamendista. Ô Maurício, só podia ser você, cara. Só podia ser você. Uma salva de palmas para o Maurício. Tem criança, é um recinto. Segue o jogo. Não vou. Segue o jogo. E já não bastasse o brasileiro ainda atacar bisbaixo com a eliminação na Copa, ainda tem que aturar comentarista que quer enfiar numerologia mística no futebol. Os números. Que terminou com zero. Quem ganhou foi o Uruguai. O Uruguai ganhou em 1930 e 1950. Se a gente pegar a Alemanha, ela ganhou quatro Copas. Três, acabando com quatro. 54, 74, 2014. O que acabava em dois e em seis, só tiveram três. Porque recomeçou em 50. Então, para se repetir um número, é a cada 20 anos. Então, só tiveram três. 66, quem ganhou foi a Inglaterra. A única que ela ganhou. Depois, a que acabava em dois, que foi 62, 82, 2002, foi dois Brasil, 62, 2002, um Itália. A Itália não tá. Então, em 2022, é a 22ª Copa do Mundo, só pode dar Brasil. E assim, na cabeça dele, ele deve estar pensando, cara, eu sou um gênio. Tecnicamente e numerologicamente, seria Brasil. E as únicas vezes, a única vez que duas equipes, não, teve também a Itália, né? Mas uma das vezes que a seleção ganhou duas vezes seguidas foi 58 e 62 do Brasil. E a França também chega nesse páreo. Então, ou seja, com os números e por técnica e por melhor seleção, eu colocaria Brasil. Não, de 0 a 10. De 0 a 10, pra perder? É. É 5, 4, 5. Um pouquinho mais de 50 pra ganhar. Um pouco menos pra perder. Mas está muito próximo essa diferença. E quando a piada não funciona, é a vergonha alheia que impera. Aí a atendente linda e gostosa, que sabe que é linda e gostosa, que quer jogar na sua cara que ela é linda e gostosa, ela sempre faz umas perguntas do tipo, sua mulher tem um corpo assim que nem o meu? E eu sempre penso, não tem! Não tem! Minha mulher, sempre que eu falo isso, me mata. É isso, Rony. Fabinho Pochá, meu brother, meu sobrinho, e aí? Essa é a piada. Pode vir. E então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, se você se divertiu, deixa o seu gostei aqui embaixo. Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais, todos os links estão aqui embaixo na descrição. E é hora de chegar lá no mais dois vídeos selecionados desse tema maravilhoso, pra você continuar maratonando por aqui, combinado? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nós já aqui, e foi! Valeu!